A nível de Câmara Municipal, nós mantemos duas preocupações fundamentais, dois objetivos que pretendemos atingir com este evento. O primeiro é a promoção e a divulgação do Conselho. A promoção do seu património cultural, arquitetónico, a sua gastronomia, a sua beleza natural e este é um desiderato que tem vindo a ser atingido. O outro objetivo, subjacente à prova e que também se tem vindo a concretizar, diz respeito à dinamização económica do próprio Conselho, dinamização económica e social. Sendo a quarta edição, orgulha-nos que ela continua invidiosa. Isso, como disse, traduz bem a capacidade de organização do município e do conjunto de infraestruturas que o mesmo possui para que a prova seja um sucesso. E é esse sucesso que a prova tem sido ao longo dos anos. Temos a preocupação de estar ao lado dos agentes económicos para que nos dias do evento e nos dias que antecedem estejam preparados para receber os milhares de pessoas que visitam o Vinho de Ovo nessa época. Vinho de Ovo Vinho de Ovo Vinho de Ovo